Salsá, rapaziada! Aqui quem fala é o Gui West Games com mais um vídeo de PES 2018, rapaziada! Bom, rapaziada, não esquece de se inscrever no canal aí, deixar o seu like, que é muito importante pra continuação do canal também. Também tem minhas redes sociais aí pra quem quiser me seguir aí, o Instagram está na descrição, o Facebook, certo? Também pra quem curte um rap, também está na descrição, certo? E hoje vamos com a evolução maravilhosa para jogadores que são laterais, latera, mano! Então a gente vai aqui criar uma nova conta e também vamos mostrar o seguinte, vamos mostrar um jogador existente, né? Porque um lateral ele tem que fazer exatamente aquela função, um lateral ele também pode jogar de um meio à direita também, eu já vi, antigamente era um ponta que chamava, né? Então vamos lá, primeiramente aqui, eu já expliquei bastante em diversos vídeos aqui, põe no crack, tá bom? 7 minutos a 8 minutos está excelente, aqui põe euro ou real se você for fazer sua carreira na Europa ou então... Ligas adicionais sempre ligadas, certo rapaziada? Maravilha! Bom, vamos criar um jogador original, beleza? Vamos criar um jogador original bem rápido aqui e vamos que vamos, vamos lá... Nome do jogador bem rápido, vamos passar para essa fase bem rápida aqui? Para a gente já ir para o que interessa, meus brothers! Bom, beleza! Vindo aqui nós vamos na aparência, aí já vai começar o físico, aí já começa toda a evolução! Bom, vamos lá, um lateral ele não pode ser alto, não adianta vocês quiserem fazer um... Vocês quererem fazer um lateral alto, não vai dar certo! Então a gente põe aqui ó, 1,73 está de excelente tamanho, porque ele tem que ser bem ágil, um lateral tem que ser ágil, ele tem que ir e voltar e voltar! Peso também diminui, põe em 69, está de bom tamanho também, certo rapaziada? Bom, como eu disse, vamos deixar menos um em tudo, tudo, para ele ser bem leve, ele ser bem leve, certo? Deixa menos um em tudo, maravilha, passado aqui, certo rapaziada? Bom, vamos colocar uma chuteira de velocista, porque ele tem que correr para caramba, né cara? Também pode ser de um cara que der aquele tapa, aquele cruzamento, mas vou colocar uma chuteira de velocista, certo rapaziada? Vou colocar essa aqui amarela, que é a Hypervenom, certo? Beleza, agora vamos para o movimento do lateral, 3, postura reta rapaziada? Movimento dos braços é indiferente, deixa 1, 3 aqui, também é indiferente. Escanteio, geralmente lateral bate escanteio, lateral ou então o cara que tem o maior overall de chute, certo rapaziada? Esse aqui deixa aqui, agora caso você for ser batedor de faltas, muitas pessoas estão me perguntando, você é goleiro, você é zagueiro, você é lateral, você pode bater falta? Qualquer jogador de linha pode bater falta, qualquer um, o importante é que ele tenha o chute de overall alto, Certo? Como eu expliquei já aqui, o 4 é o melhor jeito de bater faltas que é o do backhand, certo rapaziada? Que é indiferente aqui, é... Põe mais vezes isso aqui, isso aqui é comemoração. Aqui depende, ó, você pode ser lateral direito ou esquerda, aí você põe pé direito e pé esquerda, aí já interfere rapaziada, não vai querer ser lateral direito. Até dá, se você for jogar de meio, mas nós estamos fazendo por um lateral, então tem que ser, né? Ó, eu vou fazer um lateral direito, ó, tem diversos tipos, ó, tem o provocador, o defensivo e o ofensivo, vamos fazer um ofensivo, beleza? Vamos fazer um ofensivo, pra caso você gosta de jogar de meia direita, às vezes ele coloca você de meia direita, certo? Ó lá, lateral direito, beleza. Passado aí, maravilha. Qual liga vamos jogar? Vamos jogar na liga francesa. Vamos começar na liga francesa. Que é um campeonato onde você não vai ter dificuldades pra evoluir com o lateral. Você vai jogar bem, o problema é você pegar o Paris Saint-Germain, aí ferrou de vez. Mas enfim, rapaziada, passado aqui eu vou mostrar pra vocês a evolução do treino e em seguida eu vou colocar um lateral pra vocês terem a noção de movimentação e como vocês devem fazer, certo? Que time é esse aí que iremos começar? Vamos ver. As in clubby. Não, Straborgs. Straborgs Alsace. Olha, essa abertura da Liga 1 eu nunca vi, eu nunca joguei a Liga 1. Não joguei ainda, legal, bacana. Não tinha visto ainda, cara. Muito legal. Bom, já vamos direto aqui ao treino, rapaziada. Vamos pro treino, ó. Beleza, vamos analisar um lateral, do que um lateral precisa. Velocidade. O que ele não precisa agora, no momento, no momento, é tanto passe. Então a gente tira, deixa um no passe, põe, põe, enche a velocidade, ó. Enche a velocidade. E outra coisa, ele precisa ter resistência, porque ele vai ir e voltar, ir e voltar, ele vai apoiar. Então tira dois do drible e deixa aqui assim, ó. Físico, três, maravilha. Deixa desse exato jeito. No começo, a gente tira um de chute e um de físico, um só de físico. Pra gente entrar aqui e escolher a habilidade. Bom, nós somos um lateral, cara. A gente precisa ter fôlego, cara. Ou seja, a gente tem que colocar o seguinte. Cadê aquela lá? Liderança, super, não é esse. Espírito guerreiro, não é. Liderança, não é. Afastamento acrobático. Aqui. Jogador de ataque que pressiona ativamente a sair do adversário e tenta roubar a bola. O lateral, ele tem que dar aquela afogada nele, certo? Então a gente já coloca logo de cara aqui. Pá! Certo? E se voltar pra marcar, põe dois no começo só. O importante primeiro é lá em cima. Certo, rapaziada? Criado o seu jogador, agora eu vou dar um corte no vídeo e vou mostrar como vocês devem se movimentar com o lateral já pronto. Com o lateral já experiente. Beleza? É isso aí. Bom, rapaziada, voltamos aí. Escolhemos o nosso querido Daniel Alves, mano. Que pra mim é um dos melhores laterais direitos do mundo, né? E a gente vai mostrar como se... Aqui você já faz a pressão. Beleza. Já volta, já volta pra lá. Por isso que ele tem que ter resistência. Entendeu? Ele tem que ficar apoiando toda hora. Entendeu? Essa é a movimentação. Sigam bastante as setas. Lateral, siga a seta. Siga a seta, ó. Bastante, ó. O Daniel Alves, ele apoia, ó. Como você pode ver, ó. Já passei aqui, ó. Entendeu? Aí perde a bola, tem que voltar. Olha lá, gol. Gol, véi. Gol. Entendeu, rapaziada? Tem que ter a resistência, ó. Entendeu? Por isso a importância de treinar aquilo lá que eu falei pra vocês. Apoia, apoia. Olha lá. Já tem que voltar, ó. A milhão, ó. Com o R1, ó. Com o R1 pressionado, ó. Tem que voltar. Ali eu não dou o bote. Se vir a bola no meio aqui, você dá o primeiro combate, ó. Entendeu? Gira, já vamos. Sortou. Já joga, ó. Ó o dinâmico. Ó que dinâmico. Ó. Cruzamento. Bateu em cima do joguinho. Escanteio pra nós, mano. Tem que ser bem dinâmico, ó. Aqui eu tô marcando... É, eu tô marcando o Falcão Garcia. Nesse caso, não sobe. Cruzamento na área. Goleirão. Passei aqui, ó. Passei aqui, ó. Pra fazer o arco, ó. Cruzamento pra quem? Cavani, velho. De novo. Joga aqui, moleque. Abre aqui. Já fui embora. Levei. Levei pro fundo. Cruzamento no segundo. Pá! Moleque do céu. Pô, da hora jogar com o Daniel Alves, hein, mano. Ah, ele joga demais, mano. Olha lá. Recuperamos a bola. Tava impedido. Bela, 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 bela. Olha só. Aqui não é eu, mas a gente vai. Aqui não é eu. Aborta, 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 aborta. Ah, vamos! Já vai pro meu lado lá, ó. Vai lá pra direita. Aí, pronto. O time está organizado. Vamos, Neymar. Faz o gol aí, filho de Deus. Creia. Tocou na batida pra fora. Uma bela jogada, bela jogada. Isso é pra vocês terem uma noção, rapaziada, de movimentação aí. Bem rápida mesmo, cara. A noção de movimentação, né. Ah, rapaziada. Fim de jogo. O vídeo de hoje foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Olha lá, o Daniel está exausto. É muito difícil mesmo fisicamente pro jogador jogar de lateral. Mas é isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje foi isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí. Não esquece de me seguir aí no Instagram aí. Pra quem curte um rap também poder fortalecer. E acessem o canal, rapaziada, que tem todos os tipos de evolução lá. E também a minha carreira no canal. Certo? Essa semana eu provavelmente vou postar My Club e Master League também. Falou, rapaziada. Um abraço. Tamo junto, mano.